Não sobrou nada da comidinha, né, Gabriel? Ai, sobrou figo. Gente, esses figos são do nosso pé de figo. Quem gosta de figo em casa? Eu não gosto muito, mas o Gabriel e a minha mãe gostam. O que você tá fazendo? Olha, tô arrumando aqui uma ratoeira. Esse rato, esse rato não vai embora daqui, porque nós já tentei isso tudo já. Olha, ele comeu isso de novo, essa ratoeira. Olha, ele comeu o queijo, comeu tudo o queijo lá de dentro. Gente, a gente fez uma ratoeira improvisada. Porque a gente tá com um problema, sabe? Tem um rato morando no nosso armário. Ó, gente, pra vocês entenderem, é uma ratoeira, tá vendo? Tipo assim, é uma rampinha. Aí ele vem, tchic, 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 sobe e a gente coloca o queijo aqui. Aí na hora que ele pisa, ele puf, ele cai. Só que ele não caiu, ele é mais inteligente que eu. É, bebê, é fazer o quê? Mas é um problema muito sério, né, gente? Rato em casa, que tá deixando eu e as crianças com medo de vir aqui na dispensa. Por falar, mas criança, cadê ela? É, vem cá. Vamos ver o que as crianças estão fazendo. Crianças? Oxe, que é isso? Que preguiça é essa? Não tem nada pra fazer. Ah, gente, sabe o que que é? É que eu comprei a televisação pela internet, entendeu? Porque é mais barato do que comprar na loja aqui. E vai chegar, mas ainda não... Gabriel. Ninguém viu o rato não, né? Ele já comeu cinco meses o meu queijo. Gabriel, você tá parecendo aquele monstro do filme da Mônica, sabe? O que é que ele morde a minha cara? As meninas querem ir pro parquinho, vamos levar? Eu levo, tá bom? Mas aí depois vocês voltam juntas por conta. Porque a gente tá na caça ao rato, pode ser? Ai, ai, Gabriel. Agora que ficou só nós dois, o que a gente vai fazer? Eu acho que agora é a hora, hein? Ah. Eu acho que agora podia eu ou você ir pra casa. Ah. Ai, gente, podia assistir novela. Nossa, e comer um pouco de doce, o que você acha? Hum, perfeito, Bruna. Vamos aproveitar que eu acho que tem um recheio de coisa na... Mas não levaram o celular? Hum? Mas não levaram... Você tá me ligando? Não, não sou eu, não. Tá de novo, me roubaram o celular. Oi? Não, 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 não. Corre aqui no parquinho. É sério, corre. O que que tá acontecendo? Por favor, socorre. Tá, a gente tá... Vem aqui, Bruna. A gente tá voltando aí, a gente tá voltando aí. Mas a gente deixou vocês tem cinco minutos, gente. Nem cheguei em casa. Tô indo, tô indo. Tô indo. Tô indo, tô indo. Tá bom. Será que é a mascote? Elas arrumaram o brilho de novo, cara, mas de novo. Ah, eu não duvido, Gabriel, eu não duvido. Vamos voltar, né? Vamos voltar lá. Não, gente. Não vai ter novela. Não. Gabriel, o que que será que tá acontecendo aí? Meu Deus do céu, Bruna. Será que eu tô batendo nela? Você peidou aqui dentro do carro, meu? Mas que carniça, velho. Eu não sei de nada. Ah, sabia, vamos lá. Nossa, pelo amor de Deus. Pai de graça, vamos lá. Pelo amor de Deus, eu só saio daqui de dentro. Tô morrendo. Eu tô morrendo. Ei, mentira. Ei, ei, ei. O que tá acontecendo aqui? Ah, Isabel, essa menina aí, mentirosa. Tá falando. Ela tá inventando coisa. Tá falando que antes lá, não sei quando, tinha uma bebê que morava lá e ela morreu. E agora a boneca... Lá onde? Na nossa nossa casa. O nome dela é Luana. Você vai arrumar computador com as meninas? Você vai mesmo? Ó, ó. Para de ser louco. Para de sair. A chave. Daqui é fácil, então. E ela morreu com a mãe dela ainda. Ela tá falando toda mentira. Ela tinha uma bonequinha e tá lá enterrada, eu acho. Do que ela tá falando, gente? Boneca enterrada? Sim. É mentira. É verdade. Ai, como é que você sabe disso? A minha mãe me contou tudo. Eu tô entendendo nada. Tudinho. Eu não tô entendendo nada. Enfim. Vocês estão se batendo? Vocês estão discutindo? Então é melhor vocês não ficarem aqui. Entra no carro que vocês já fizeram voltar e vamos pra casa. Tchau pra você, pras suas histórias de terror, tá bom? Vamos embora, vamos embora. Vamos procurar que vocês vão achar. O que procurar? O que ela tá falando? Meninas, nem liguem. Por que a gente tá com o porta-mala aberto? Tá ficando achado. Ô, meu Deus. Não liguem pra isso. Eu fiquei comendo. A gente tem que chegar em casa e procurar. O que procurar, gente? Vocês sabem que essa menina só gosta de causar. Elas querem que vocês fiquem com pânico e não durmam direito. É só isso. Vamos pra casa, vai. Mas é que é história de verdade? Não é, gente. É história de verdade. Não é, gente. Não é. Vamos pra casa, vai. Só que faltava. Agora as meninas estão com medo. Eu tô perdido. Eu te conto. Entra no carro, vai. Vamos embora. Vamos. Ai, você. Você só causa o caos. Só o caos. É pura verdade. Aham, sim. Vocês acreditam nela? Eu não. O que elas estão aprontando? Meninas. Oi. O que vocês estão aprontando? Eu conheço vocês. É que a gente ia acabar a boneca. Não, a gente ia acabar a boneca. É, a gente vai tentar encontrar a boneca. Vocês ainda estão cismadas com isso? Tive a impressão que vocês iam mentir pra mim, né, Eloise? E Luísa? É... Que bom que você é língua solta, né, Esther? Mas vocês ainda estão obcecadas com esse negócio da boneca? E vocês vão cavucar a casa com o quê? Vocês vão tirar todas as terras da casa. Ótimo, Gabriel, ótimo. Vai, vai, vai. Ótimo. Tem que farejar o negócio. Farejar o negócio? É, o Peppa, ele pode ajudar a gente. É, Dani. Elas ainda estão obcecadas com essa história da boneca que a Isabelle contou. Eu ainda não entendi essa história. Mas tá bom. Vocês querem o Peppa? Sim, sim, sim. Você não ia passear com o Peppa? Eu tava indo passear com ele. Tá, deixa ele. Ele tem uma missão com a gente. Calma aí, eles obedecem melhor eu. Fala o que vocês querem, eu acho que vocês, vai. Uma boneca. Vai farejando ele. Farejando ele? Eu farejo o catorco? O quê? Peppa. Peppa. Deixa as crianças. Vem aqui, filho. Vem aqui. Peppa, elas querem sua ajuda. Aqui, Peppa, tira. Tira. Aqui. Tira aqui. Aqui. Vamos farejar. Vamos. Primeira coisa, que eu acho que se realmente tivesse alguma boneca mal assombrada aqui, o corretor de imóveis teria me falado. Segundo, não é com uma vassoura ou com uma pá. Ou com o meu negócio da decoração, vocês iam achar, né? É que a única coisa que eu achei. Vocês deviam ter pegado aquele negócio sobrenatural do Gabriel, sabe? Filho, cheira aqui. Nada. Não tá cheio de nada, não, gente. Vamos ver pra lá. Vem, filho, vem. E aí? Gente, o quintal é muito grande. Vocês realmente vão querer revirar tudo, porque aquela menina maluca inventou. Ela só fez isso pra deixar vocês doidas mesmo. A gente quer comer. E aí, Pepo? Alguma coisa, Pepo? Não tem, gente. Não tem nada. Vem, filho. Não tem. Tira aqui, filho. Aqui. Estéreo, eu acho que é com o outro lado da vassoura que a gente cavuca, né? Aqui. Não? Não tem nada? Vem aqui, filho. É melhor. Faz ele enxerar melhor, porque ele tá... Ah, é porque, na verdade, gente, vocês caíram no conto do vigário. É mentira dessa menina, entendeu? É, eu também acho, meninas. Agora, para de loucura, vai. É o seguinte. Vambora, vai. Vamos pra dentro. Eu vou levar o Pepo pra passear, tá bom? E depois... A gente achou. A gente achou. O quê? A boneca. Ai, meu Deus, Gabriel. Olha isso. Deixa eu ver, gente. Meu Deus do céu. Gabriel. Que bonitinha. Dá pra mim. Calma lá. Aqui dá pra você, Esther. Olha isso. Não é lá nisso, não, Marina. Queria de sair. Tá lá dentro? Não, não. Solta. Que velha. Não, Esther, é creepy isso. Não queira isso, não. Tá bonitinha. É, Esther. Não é, não. É só lavar. Não tem mais nada. Vocês estão esperando alguém? Não, não. Não é? Ai, meu Deus. Quem que é? Eu tinha aberto pra passar. Tá aberto aí, bro. E aí? Acharam? Você. Acharam a boneca? Sim. E é bem bonitinho. Coincidentemente, sim. Você e a mascote andaram enterrando coisa aqui, né? Só pra deixar elas com medo, né? Lógico que não. Certeza. Certeza que é coisa dela. Ela colocou esse poxa aqui e tá falando que vai assustar a gente. Ah, não? Então me fala qual que é a famosa história dessa boneca. Porque nem eu entendo direito, nem o Gabriel. Ah, tá bom. Vou contar pra vocês. Tinha um pai, uma mãe e uma criança. E a boneca, né? Que seria... Oi, Luana. Quem é Luana? É, o nome dela é Luana? De quem? Espera, gente. Luana. O que que tem... Espera aí. Quem é Luana? Quem é Luana? A boneca? É. A dona dessa boneca, o nome dela era Luana. Aí ela colocou o nome da boneca como Luana. Então a boneca, essa boneca feia, suja... Não é feia. Chama Luana. É, deixa eu terminar a história. Aí o pai dela saiu pra trabalhar. A mãe dela... Tava muito frio mesmo. A mãe dela deitou lá no sol e ficou lá na beira da piscina. Quando a mãe dela acordou, a Luana, né? A dona da boneca, ela tava afogada. Ela tava, ó, dentro da piscina, ó. Morta já. E a boneca ficou sozinha. Credo, solta esse negócio. Uma criança morreu afogada que... Bruna, a gente tem que sair daqui? É? Não, não, velho. Não dá, não. Ah, sabe o que eu acho? Você só tá querendo tacar o terror nas crianças. Vai pra sua casa, vai. Vai pra sua casa, Isabelle. A Luana amava essa boneca. Você conheceu a Luana? Eu não. Mas é uma história. Ah, então como é que você sabe? Ah, dá licença. Vai pra sua casa. Vai pra casa da mascote. Você tem mais o que fazer por lá. Tá, vai. Com certeza que ela tá mentindo. Com certeza que ela colocou essa boneca. É. Pois é. História encerrada. Com certeza é mais uma coisa da mascote e da Isabelle pra aprontar com vocês, né? Essa é bonitinha, eu vou lavar ela. Ah, Esther. Então lava, vai. Vamos, vamos. Vai passear com o Pepo. Vou passear com ele. Vai, tem que abrir agora, hein, que fechou. Vamos por lá. Vai por lá. Ai. Meninas, enquanto a gente não tem TV, que tal a gente tentar, sei lá... Skincare? Skincare? Ah, pode ser. Pode ser. Eu ia sugerir da gente brincar nas mini-máquinas de bichinho que eu comprei. Pode ser. Mas a gente pode fazer skincare e a mini-máquina, pode ser? Pode ser. Então bora. Vamos lá. Hum, você vai pegar um... Nossa, Bru, qual que você vai pegar? Eu quero pegar uma boneca pra ver se a Esther para de brincar com esse lixo esquisito. É. Ela tá... Olha ali, ó. O que ela tá fazendo? Dando água pra boneca. Esther, o que você tá fazendo aí? Não foi. Água? Como que você tá dando água pra boneca? Bru. Bru. Bruna. Ah! O que é isso? Meninas. Quem tá aí? O que é isso? Quem tá aí? Lu. Ai, com os credos. Sai daqui. Bruna. O que é isso? Bru. Luana. Não, gente. Não pode ser sério isso. Vocês estão zoando? Não. Luana, é você? Será que é coisa da mascote zoando com a gente? Certeza. Certeza. A Esther tá falando a verdade. Gente, vocês sabem que eu cago de medo, né? Na hora que eu sair pra passear o Pip, vocês estão me trollando? Gente, fala que vocês estão me trollando, por favor. Não, Gabriel. Presta atenção. Luisa, pega aquele detector sobrenatural do Gabriel que a gente vai descobrir agora se isso é realmente uma coisa bizarra. Ai, meu Deus. Ou se é coisa da turma da mascote. Tá, tá, tá. Mexeu. Mexeu sozinho. Você tava virada pra mim. Ela mexeu sozinha, Bruna. Ah, tá, tá, tá. Ah, tá, tá, tá. Ah, tá, tá, tá. Ah, tá, 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 tá. Ah, tá, 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 tá. Ondas eletromagnéticas que tipo... Fiquem juntas, fiquem juntas. As almas e os fantasmas eles deixam, vocês sabem, né? Se tiver alguma coisa, Bruna. Ó, eu vou colocar a porta das meninas, ó. Não tem nada, né? Bru, coloca lá. Não, nem perto de mim. Luana, você tá aí? Deixa eu ver, vira pra mim. Pergunta de novo. Luana, você tá aí? Bru. Nossa, eu me arrepiei tudo, gente. Isso é uma resposta? Peraí, peraí. Pergunta... O que que é isso? Gabriel? Gente, a máquina tá mexendo sozinha, gente. Vocês viram isso? Pergunta, pergunta, pergunta alguma coisa. Luana, o que você quer com a gente? Você tá nessa casa? Você viu? Vou colocar perto da boneca. Luana, essa boneca é sua? Luana? Ah! Eu vou chutar pra mais perto. Vê se é. Luana? Luana? Bruna? Tá pitando. Tá pitando. Aham. Vamos sair daqui. Ai, credo! Vamos sair daqui. Bru. Bru. Luana, você tá com raiva da gente. Bruna. Você tá com raiva que a gente tá na sua casa? Bruna do céu. Bru, a gente tem que sair daqui, gente. Vamos sair daqui. Meninas, a gente tem que vazar daqui. Pro carro, todo mundo, vai. Pro carro. Todo mundo pro carro. Agora. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Ah! 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 Bruna, não tem como ser trollagem, gente. Não tem como ser trollagem nisso. Sai daqui. Vamos sair daqui. Vamos embora. Pro carro, gente. Pro carro. No outro, no outro, gente. Tem um carro atrás. Vai pro outro, pro outro. Rápido. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre. Não tem como ser trollagem nos tem como ser trollagem. Deus me livre.